Guilherme, como é que você diz o canal? Guilherme, hoje, estava conversando com meu colega, ele é um pouco mais jovem, nunca teve experiência psicodélica, nem nada A gente estava falando um pouco sobre Sálvia, Sálvia Divinório E, pô, velho, é muito interessante como que as pessoas não conseguem entender o que Sálvia é Qual que é a sensação E a maioria das vezes, quando elas procuram informação, procuram um vídeo, um relato, uma coisa assim, elas acabam com medo Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, mas a minha intenção não é tirar o seu medo Mas, é, meio que converter ele em respeito E te mostrar, velho, que se você vai explorar o mundo da Sálvia, você tem que fazer com calma, com segurança Acha o lugar perfeito, não precisa ter pressa, nem nada Então é o seguinte Primeira coisa, a experiência com Sálvia é extremamente difícil de descrever E, por um ano, eu tinha o objetivo, né, era a minha profissão Estar lá de uniformezinho e tal Descrevendo para as pessoas o que esperar da Sálvia Então, eu vendia extrações de Sálvia Divinório numa loja bem profissional Bem profissional E, nesse contexto, eu tinha que falar com as pessoas E, nesse falar com as pessoas, eu tinha que evitar Eu tenho que evitar, quando eu estou falando com as pessoas, com os meus clientes e tal A qualquer custo, que a pessoa tenha uma trip perigosa, que ela se machuque E, não estou falando de uma bad trip Não estou falando de uma experiência desafiadora Porque essas são coisas que as pessoas procuram quando estão fazendo uma experiência psicodélica Porque é aí que elas aprendem Mas, o que eu estou falando é uma situação indesejada De que a pessoa se machuca usando a substância Com o cogumelo, a gente não se preocupa tanto assim Porque você tem certa consciência das suas ações E, nas doses que a gente recomenda usar e tal Se a pessoa seguir, é bem difícil você ter complicações Com o cogumelo mágico Agora, com sálvia, tem um problema que eu acho que é bastante difícil de passar Que é o problema de que, muitas vezes, você não tem consciência De que você está sob o efeito das drogas Então, não é tão simples chegar assim e falar assim Velho, pô, eu estou tripando aqui e comi o cogumelo Eu estou suave porque eu sei que eu consumi uma substância psicodélica A sálvia, ela pode ter essa mesma situação Você toma doses menores, você consegue bloquear, você está lá tripando E aí, pô, galera, volta assim rapidinho E fala assim, pô, galera, está massa, trip Vou voltar, fecha os olhos e volta a tripar Ou seja, é possível bloquear, sim Mas só em certas situações Mesmo com a dose baixa, às vezes, não dá para controlar, velho Então, muitas vezes, o que acontece É que você percebe que você está na experiência No meio de um blackout Então, é como se você estivesse bêbado Sabe, quando você bebe muito e tal E aí, no outro dia, você meio que fala Porra, velho, tem uma parte da minha noite que eu não me lembro Mas eu sei o que aconteceu Mesma coisa, só que você acorda, toma consciência Logo depois desse blackout E aí, quando isso acontece Você tem que reestruturar a sua consciência do zero Você tem que remapear o seu corpo Você tem que prestar atenção no sangue Correndo nas suas veias Para você entender a sua musculatura Tem que sentir a cadeira, o banco nas suas pernas Na sua pele Para você entender o que é o seu corpo Seus membros Nesse contexto, pode ser muito difícil de navegar, velho Nesse mundo Já tive amigos que experimentou sálvia Gente com extrema... Muita experiência com psicodélicos Com outras drogas Mas ainda assim, quando experimentaram sálvia Perderam o controle Não perderam o controle totalmente Mas é que eles não... Essa pessoa especificamente que eu estou pensando E acontece muito É que ela não percebeu durante a experiência Ela meio que esqueceu que estava lá O que ela estava fazendo E percebeu que estava tudo esquisito E ela sentiu uma sensação claustrofóbica Que ela tinha que lutar com muita firmeza Então ela começou a bater nas paredes, nas janelas Gritar e tal Essa seria um dos resultados esperados Mas um dos piores também Para mim, eu já construí em mim essa consciência De que sempre que eu perco o meu contato com a realidade Eu tenho que explorar em tempo real Eu tenho que abrir mão de tudo que eu conhecia antes Tudo que eu achava que era verdade E tenho que explorar em tempo real Isso quer dizer que mesmo que o mundo todo é fractal Mesmo que eu consiga sentir a saliva na minha boca E acho que é um rio Mesmo que o mundo esteja totalmente diferente Que eu fecho meus olhos e minha mente está totalmente distorcida Em comparação com o que eu estou acostumado Não importa Eu consigo restabelecer o meu mundo Restabelecer o meu corpo Conseguir ter o domínio indiferente Do que estiver acontecendo na minha consciência E eu acho que isso é extremamente útil E é uma das formas que eu uso psicodélicos para aprender Porque psicodélicos podem oferecer um desafio relativamente seguro E relativamente forte também Desafiador Então você pega uma substância, por exemplo, LSD Que tira a sua noção de realidade Tira o seu contato com a realidade Fica difícil de dizer o que é real, o que não é O que é normal, o que não é Esse tipo de coisa E nesse contexto, velho Se você se apega muito ao jeito que você costumava ver o mundo Você pode ter alguns tipos de problema Você vai ter problemas de navegar o mundo Se você estiver apegado ao jeito anterior de ver o mundo Agora é o seguinte Numa experiência psicodélica As pessoas acham que a alucinação é mentirinha e tal Ah, mano, você está vendo a unicórnio e tal Não é assim, mano A alucinação é quando você tem uma visão É quando você tem uma interpretação Quando você percebe algo que não existe o estímulo presente no momento Então se você está vendo, sentindo, pressentindo algo Em que não esteja um estímulo dessa coisa no momento Por exemplo, você está olhando para a parede E a parede está toda se mexendo Mas não existe esse estímulo Na verdade a parede está lá estática em relação a você Então você chama isso de alucinação Agora, isso não quer dizer que seja irreal Só quer dizer que não é o normal Para o que o seu cérebro está acostumado Porque, por exemplo Você está olhando para uma parede Ou para uma flor Ou para a grama Que é uma coisa bem comum As pessoas em psicodélicos Como cogumelo mágico LSD Olham para a grama e falam Velho, parece que o mundo está respirando A grama está se mexendo Mas é claro Quando você tira o seu filtro corretor Quando o seu cérebro não está tentando entender O mundo de forma prática Para você navegar nele Você só está vendo o mundo Então você não vai calcular a sua respiração Você não vai calcular a sua própria influência no mundo Então você olha para a parede Você está respirando Expandindo E desexpandindo Esse movimento vai ser refletido externamente E se você não estiver filtrando isso na sua consciência Você vai ver o mundo respirando O que eu quero dizer é o seguinte Nesse contexto Você usou uma substância psicodélica O mundo está totalmente diferente Você tem que reaprender a navegar nesse mundo E a consálvia não é diferente E esse é um dos valores da Sálvia Que ela te permite reconstruir a sua consciência do zero E cada vez que você faz isso Você pode melhorar alguma coisa Mas você tem que fazer isso conscientemente Porque se você faz sem consciência Você pode acabar com um tipo de entendimento Que é inferior ao anterior Então você tem que estar sempre progredindo Como a espiral A espiral é loop Sempre circular, circular, circular Repetitivo Todo dia você acorda Você tem a mesma consciência Pelo que parece Mas todo dia você está progredindo Você usou uma substância como uma Sálvia Que hoje em dia é vendida em extração Você fuma Ela te leva a um mundo bem interessante Que é um mundo normal Só que com uma visão que você não está acostumado Ou acostumada Mas é totalmente real Então muitas pessoas A maioria das pessoas Quando usam Sálvia Elas sentem essa forte sensação de nostálgia Porque elas estão revivenciando o mundo Da forma que elas viam Quando as pessoas eram bebês Quando você não tinha essa consciência Ah, o mundo é assim, assim, assado Não, velho Com Sálvia você vai ver o mundo puro Você vai olhar pra uma cadeira Você não vai ver o objeto cadeira Mas você vai ver as moléculas Os átomos A organização entre eles Esse tipo de coisa E você pode ser Que você veja essa realidade E você fala Velho, isso faz muito sentido Faz mais sentido Do que minha realidade normal Talvez eu não volte Não se preocupe Porque volta A estrutura do cérebro humano É feita assim Depois você metaboliza a substância Principalmente a Sálvia Fumada Que dura só 15 minutos Depois dos 15 minutos Vai passar, velho E eu posso falar isso com consciência Com confiança Porque realmente acontece O que pode não passar É o que você aprendeu Durante essa viagem Porque o mundo da Sálvia Está presente no mundo normal Natural Deve ser Ela pode te mostrar Uma faceta da realidade Que é muito real Muito presente Mas que você ignora Por quê? Porque você se entediou Com a realidade E você começou a ver as coisas De uma forma mais humana Mais complexa Mais em altas dimensões Tipo O seu trabalho A relação entre as pessoas Você não está olhando Para uma pessoa E vendo as moléculas As células E a estrutura do rosto delas Não é isso Você está olhando para a pessoa Talvez sua irmã Seu pai Seu mãe Você está olhando para o seu rosto No espelho Você está vendo você Mas não a estrutura Do seu corpo Necessariamente Então a Sálvia Revela uma parte da realidade Que é muito real Extremamente presente Mas que normalmente A gente ignora Então eu gosto De pensar nisso Como o nosso nariz O nosso nariz Está constantemente Em nossa visão Mas a gente ignora normalmente Porque não faz sentido Ficar vendo o nosso nariz Atrapalha O mundo da Sálvia É a mesma coisa Não faz sentido Ficar vendo o mundo da Sálvia Ficar vendo o mundo De sua forma mais absoluta Mais central Não faz sentido De uma forma prática Mas se você quer aprender Sobre a realidade Esse tipo de realidade Você tem que ter O contato Para você entender O que o mundo É feito Então é isso Muito obrigado por assistir Muito obrigado por acompanhar O nosso canal Está aberto Para quem quiser comentar Quem quiser curtir Quem quiser sugerir Um assunto Tem alguma dúvida Sobre psicodélicos Canábis Sobre estilo de vida É só Postar aí Que a gente vai Te ajudar Então Muito obrigado por assistir E tenha uma boa trip